Olá amigos apostadores e apostadoras do concurso da Quina Hoje estamos aqui para mais um palpite, palpite top, mas com a linha de desdobramento O concurso que hoje é para o concurso 4459 Vamos lá galera, para o desdobramento agora, neste momento O link vai ficar na descrição, o link desse desdobramento, ok galera? Vamos lá, desdobramento 40 dezenas garantindo 3 acertos na Quina E os números escolhidos são todos esses que estão de azul Ao mesmo tempo eles estão separados aí abaixo, ok? Deixar um pouco aí para vocês conferirem 40 dezenas para 255 jogos Primeiro jogo aí ó, vocês estão vendo aí Vou puxar um pouco aí para vocês verem conferindo aí Hoje temos bastante jogos para ganhar aí na Quina Um acerto forte aí Um acerto forte aí Bhead 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau